Baixinha, folgada Não tem nem tamanho de gente Já lotou meu coração Com seu beijo quente Me deixou sem opção Tá ficando gigante o amor Essa pequena tá mandando em mim Tá não, tá não, tá sim Não tem nem tamanho de gente Já lotou meu coração Com seu beijo quente Me deixou sem opção Tá ficando gigante o amor Essa pequena tá mandando em mim Tá não, tá não, tá sim Baixinha, folgada Quer dormir na minha casa Ligeira, se acha Quer controlar minha cachaça Já quer podar minhas baladas Se acha que eu vou aceitar Vou não, vou não, vou sim Não tem nem tamanho de gente Já lotou meu coração Tá ficando gigante o amor Essa pequena tá mandando em mim Tá não, tá não, tá sim Tá ficando gigante o amor Essa pequena tá mandando em mim Tá não, tá não, tá sim